Sob a presidência do excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando... Passamos a transmitir neste momento a reunião especial em homenagem ao Programa Universal das Forças Policiais, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa. Acompanhado do senhor coordenador-geral do Programa Universal das Forças Policiais, UFP, major da Polícia Militar, Capelão e Pastor Rony Negreiros, homenageado desta noite. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, representando o governador do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor coronel PM Fausto Machado de Oliveira, representando a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Senhora chefe do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família, delegada Carolina Bechelani Batista da Silva, representando a chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cabo Edson, o senhor pode falar um pouquinho da importância do cuidado psicológico dentro da polícia militar? A saúde mental é um dos pilares da sociedade equilibrada. E nós, policiais militares, estamos servindo a sociedade. E a integração do vínculo social, do vínculo espiritual e a saúde mental é de suma importância para ter esse equilíbrio social. Então essa integração faz parte do desenvolvimento cognitivo, social e nós representando também todo um conceito de segurança pública, precisamos compreender e respeitar os nossos sentimentos. É uma frase que diz assim, que compensa ganhar o mundo e perder a própria alma, que compensa a gente cuidar de tantos e não cuidar de nós. Nós precisamos cuidar da nossa tropa, a nossa tropa é uma tropa saudável, mas é uma tropa que precisa ser cuidada, ser respeitada, ter essa empatia e esse acolhimento, um conceito religioso, um conceito social e um conceito psicológico que é a ciência. Então o senhor vê essa assistência que é precisada pelo FP, uma parceria na verdade, que veio para somar junto com a instituição? Com certeza, essa parceria é muito importante, o desenvolvimento das atividades de vocês, com a integração das funções das polícias militares, é muito importante, porque do outro lado, atrás de uma farda, tem um homem, tem um ser humano que tem os seus sentimentos e também esse acolhimento espiritual é muito importante para o próprio equilíbrio psicológico. E essa base entre a saúde mental e a religião é muito importante para o equilíbrio psicoemocional. UFP, treinados para salvar. Registramos a presença do excelentíssimo senhor vereador da cidade de Ibirité, Dimas Ramos. Senhoras e senhores, com a palavra, o líder da maioria, deputado Carlos Henrique, coautor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Boa noite a todos. É um prazer muito grande e, ao mesmo tempo, uma alegria especial poder prestar esta homenagem a essa, vamos dizer, instituição tão importante, que é um braço forte da Igreja Universal do Reino de Deus, que é universal nas forças policiais. Na verdade, eu faria um discurso lido, não está aqui, então eu vou improvisar da melhor forma possível. E é bom quando a gente fala com a alma, com o coração, testemunhando aquilo que nós vimos no dia a dia, no cotidiano, de todas essas pessoas que aqui estão, homens, mulheres, jovens, voluntários, que se dispõem a prestar o seu tempo, a sua experiência, se dedicando a pessoas profissionais tão importantes e fundamentais na vida, do cotidiano da nossa sociedade, que é a prestação também de um serviço de segurança pública, que muitas das vezes são incompreendidos, exigidos, e essa incompreensão, essa cobrança, ela afeta e muito o psicológico de muitos profissionais da área de segurança. E as ocorrências dessa decadência psicológica de muitos profissionais afetam o convívio familiar, o convívio profissional, social e universal nas forças policiais, cumpre esse objetivo de prestar essa assistência do calor humano. Mas eu quero aqui cumprimentar o meu querido amigo, e agradeço pela disponibilidade, primeiro vice-presidente dessa casa, o deputado Antônio Carlos Arantes, que se dispôs a estar aqui e presidir esta reunião, essa solenidade, e eu te agradeço muito pelo seu tempo, deputado. Cumprimentar o coordenador geral do Programa Universal nas Forças Policiais, o major da Polícia Militar, Capelão, e pastor Rony Negreiros, que aqui está. Cumprimentar também o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, doutor Rogério Greco, muito obrigado pela sua presença aqui, representando nessa solenidade o governador do Estado de Minas Gerais também. Cumprimentar o coronel PM Fausto Machado de Oliveira, representando a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Também a senhora chefe do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família, a doutora delegada Carolina Bechelani, isso mesmo? Batista da Silva, representando a chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu vou pedir vênia ao Rogério Greco, fazer o registro de uma pessoa que eu estimo muito, e que nesse mandato no interior foi muito importante para mim, pela sua acolhida, pela sua competência e liderança, e a forma sempre, com muita presteza, me atendeu, e foi uma prática dele, eu acho que é o costume dele, e fazer o registro aqui, agradecer ao coronel Estevam pela presença. Muito obrigado. Cumprimentar o pastor Adalberto, que também é aqui o representante e o coordenador dos trabalhos do FP aqui no Estado de Minas Gerais. Cumprimentar o vereador Fernando Luiz, que está aqui, meu amigo. Enfim, são tantas pessoas, e eu não vou me estender nesses cumprimentos para não cometer a injustiça de esquecer alguém. Mas o major, ele vai falar um pouco desse trabalho, e tanto eu quanto o deputado Charles Santos, que não está presente por motivo de força maior, gostaria muito de estar aqui, mas ele é coautor também desta homenagem. Eu acredito que o Universal nas Forças Policiais, senhoras e senhores, não tem o objetivo de fazer o proselitismo religioso muito além disso. O objetivo é o do acolhimento, é da assistência social, espiritual, baseado na palavra de Deus. E respeita, naturalmente, a fé de todos os profissionais da área de segurança pública, e aqueles até que não professam nenhuma fé. A gente cumpre, a Universal procura cumprir a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, que uma vez acolhida, ela muda, transforma o interior, a vida de uma pessoa. E o relato do trabalho desses voluntários que aqui estão, é impressionante que o relato deles, com essa assistência psicológica, espiritual, social, tem salvado a vida de muitos profissionais da área de segurança pública. Literalmente falando, salvando vidas. E eu me recordo, na palavra de Deus, de um homem que era Naamã, que era um oficial do exército, o rei da Síria, e esse homem, ele era uma pessoa muito importante na sua época, mas que por trás da sua armadura, por trás da sua autoridade, por trás da sua liderança, pelo seu comando, ele era um homem que trazia uma dor, uma doença, na época, muito importante, que era a lepra. Num determinado momento, esse homem, ele ouviu a palavra de Deus. E ele se banhou no Rio Jordão, ele obedeceu a palavra, e naquele momento, ele ficou curado. Então, por trás dessa armadura, existe o ser humano, existe o homem, a mulher, o profissional, que precisa do acolhimento, do apoiamento de todos nós, e que, pela força e circunstâncias da profissão, muitas das vezes, ele não consegue encontrar em nenhum ambiente, em nenhuma pessoa, alguém que possa ouvi-lo, alguém que possa entendê-lo, que possa compreender a dor que, às vezes, ele sente da depressão, da rejeição, do abandono, do risco de vida que muitos correm na sua profissão. E é aí que entra esses profissionais com essa palavra de acolhimento, com essa palavra de amor, da atenção, de ser o ombro amigo, de dar a palavra afetiva, a palavra da fé que levanta o caído, que traz luz àqueles que, em muitos momentos, se encontram em trevas, desorientado, sem um apoio, uma mão amiga. Portanto, prestar esta homenagem é de cunho muito importante, pela importância das vidas desses profissionais. A Bíblia traz ainda um outro homem, um centurião, que também era um homem, um oficial. Esse centurião era um homem de autoridades, ele comandava homens e ele tinha uma pessoa ao lado dele, que era um servo dele, e ele se compadeceu daquele servo, ele pediu ajuda a Jesus para aquele servo, mas ele disse, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Então, veja que por trás de todo esse homem que carrega poder, autoridade, ordem, comando, existe a figura de um ser humano. Portanto, profissionais, senhores e senhoras da segurança pública, tenham nessas pessoas que aqui estão, que ocupam os três andares da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, as galerias, tenham nessas pessoas a confiança de que estão ali dando a sua vida, estão ali prestando o seu tempo, a sua experiência de vida que muitos também trouxeram em outros momentos da sua vida, situações difíceis que superaram e essa superação ele quer compartilhar com aqueles que vivem dramas pessoais, que vivem crises pessoais. temos aqui bispos da igreja, bispo Silvia, que aqui está, acompanhado do bispo Paulo Roberto, pessoas experientes que comandam também, junto com o pastor Aldo Alberto, essa equipe que não se limitam a essas pessoas que aqui estão. São milhares de outras pessoas por todo o Brasil e pelo mundo. Esse trabalho hoje é exercido no mundo inteiro onde há uma igreja universal do reino de Deus. Então, uma alegria muito especial homenagear nessa noite esse grupo de pessoas, esses voluntários do UFP e pedir e rogar a Deus que deem a vocês força, sabedoria, a palavra certa para a pessoa certa, no momento certo e que essa palavra que não volta vazia, mas ela dá o seu fruto que de fato Deus possa dar a vocês sabedoria e aos profissionais de segurança o coração aberto, sensível para acolher essas palavras e assim como na mão obedeceu a palavra de Deus e ele recebeu vida, foi curado e pôde tocar o seu trabalho como líder, como chefe de muitos homens. Que Deus abençoe o Estado de Minas Gerais, que Deus abençoe os profissionais de segurança pública e contem com todos nós. Muito obrigado a todos. nós registramos e agradecemos as seguintes presenças, excelentíssimos senhores, coordenador das promotorias de justiça de direitos humanos, promotor de justiça Francisco Ângelo Silva Assis, representando o Ministério Público de Minas Gerais, coordenador estadual da UFP Minas Gerais, pastor Adalberto, subcomandante nacional da ACPMB, coronel da Polícia Militar e Capelão Renato Penha de Oliveira, subcomandante do 35º Batalhão em Santa Luzia, major Wilson Antunes Castelar Jr., subcomandante estadual ACPMB, major Capelão Vernecke, capitão da 71ª Companhia de Santa Luzia, Diego Paulo de Oliveira Romualdo. Senhoras e senhores, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e o líder da maioria, deputado Carlos Henrique, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao major da PM e pastor Rony Negreiros. Por gentileza, se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial. Gostaria de quebrar o protocolo e convidar também para que nos acompanhasse o doutor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública também. Obrigado. A placa contém os seguintes dizeres. Há cinco anos era criado o Programa Universal nas Forças Policiais UFP para prestar assistência espiritual e social a mulheres e homens que diariamente colocam a vida em risco em favor da população. Coordenado por Rony Negreiros, capelão, pastor e major da Polícia Militar, o Programa conta hoje com centenas de voluntários os quais auxiliam os integrantes das Forças de Segurança a superar adversidades por meio de ensinamentos da Bíblia Sagrada, palestras, atendimentos pastorais e outras louváveis iniciativas. Por seu incansável trabalho pela valorização humana e pela promoção da cultura da paz em todo o Brasil, o Programa Universal nas Forças Policiais recebe justa homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 11 de maio de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Aleluia, 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 porque a luta continua, Aleluia, Vai em frente No final a gente Vence Aleluia Porque a luta Continua Aleluia 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 Porque a luta Continua Aleluia Vai em frente No final a gente Vence Aleluia Porque a luta Continua Senhoras e senhores Ouviremos agora O coordenador do programa UFP, Capelão Major da PM e Pastor Rony Negreiros Boa noite a todos Em primeiro lugar Quero agradecer a Deus Por essa ímpar E oportunidade Quero cumprimentar Primeiro secretário Desta casa Deputado Antônio Carlos Representando aqui o presidente Deputado Tadeu Martins Muito obrigado As minhas considerações A esta casa Será inesquecível Uma honra estar aqui E receber esta homenagem Muitíssimo obrigado Ao presidente E todos os integrantes Desta casa Muito obrigado Quero cumprimentar O excelentíssimo Senhor Lílber Deputado Carlos Henrique Nosso amigo solicitante Desta homenagem Quero também cumprimentar O secretário De Estado Da Segurança Pública Rogério Greco O deputado Charles Mandou um abraço Para o senhor Falamos do senhor Agora esta tarde Juntos Ele tem um carinho imenso Pelo senhor Muito obrigado Secretário Representando aqui A segurança desse estado Muitíssimo obrigado Pela presença do senhor Excelentíssimo senhor Coronel Fausto Representando aqui A Polícia Militar O Comandante Geral Muito obrigado Pela presença do senhor A chefe do Departamento Estadual de Investigação A doutora Delegada Carolina O nome da senhora É muito difícil Vou citar Carolina Batista da Silva Muito obrigado Representando aqui A Polícia Civil Juntamente com seus colegas Quero cumprimentar também O Poder Executivo Legislativo Os demais Que estão aqui representados Ministério Público Também foi citado Senhores e senhoras Bispos Pastores Religiosos E Esses Esses que usam Essa camisa preta Que são os integrantes Do programa FP Que doam a sua vida Em detrimento Das forças de segurança Do nosso país Muito obrigado Pela presença de vocês E muito obrigado Por ombriar Esta luta Esta batalha Esta servidão Ao próximo Muitíssimo obrigado Certa vez Perguntaram Para Deus E isso não tem religião Qual que é A maior lei Qual que é O maior mandamento E Deus foi Em fato Que responder O amor É o maior mandamento Ame primeiro A Deus O criador De todas as coisas Não um amor Egoísta Não um amor Religioso Mas um amor Que serve Um amor Que entrega E aí fizeram Uma segunda pergunta Qual que é O segundo Maior mandamento Então Qual que é A maior lei A maior regra De convívio O maior protocolo De justiça E ele acrescentou Dizendo Ame O teu próximo Ame o teu semelhante Ame as pessoas Do mesmo modo Que ama Deus Ou seja Na mesma medida De amar a Deus Ame também As pessoas Foi com fundamento Nesses dois versículos Que a Igreja Universal Há cinco anos atrás Instituiu Programa UFP Programa De assistência espiritual Assistência social E a valorização Dos integrantes Dos profissionais Da área de segurança Do nosso país De forma tímida Eu comecei Juntamente Com a minha esposa Eliana Negreiros Que está aqui Na primeira cadeira E nós chegamos Eu já era Oficial Capelão Há 15 anos Servindo sozinho Mas aí com a criação Do programa Eu ganhei A primeira A primeira parceira O primeiro voluntário A primeira pessoa Que começou a me ajudar De forma Institucional A minha esposa E nós convocamos Bispos 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 Pastores Obreiros Voluntários Pessoas Para servidão A obra de Deus Junto às forças De segurança Rodei alguns estados Do Brasil Minas é a segunda vez Que eu venho Nesses últimos cinco anos E sempre A primeira porta Que eu entro É a porta da igreja Pedindo a licença Ao bispo do estado Bispo Sidney Que lidera Quase 700 igrejas Universal Nesse estado E eu dizendo Eu preciso de pastores Eu preciso de líderes Para prestar assistência Às forças de segurança No estado de Minas Gerais E hoje de manhã Eu já fiz isso Com a presença De mais de mil pastores E esposas de pastores Pedindo recursos humanos E chegamos ao número De quase 20 mil pessoas hoje Em cinco anos Eu tenho quase 20 mil pessoas Nos ajudando No corpo da igreja No Brasil E em alguns outros países Do mundo Como África do Sul Portugal Estamos lá Nas forças de segurança Essas pessoas Foram treinadas Capacitadas Para não levar A placa da igreja E nem religião Para dentro Dos órgãos de segurança Levar vida Levar esperança Levar assistência Um versículo da Bíblia É lido E nós oramos Para que o nosso Deus O Criador Guarde A jornada Dos nossos profissionais É óbvio Que nessa jornada De cinco anos Eu tive momentos De tristeza De sabores Enterrei muitos policiais Enterrei muitos militares E alguns Com muita tristeza Onde o velório Não tinha sequer a família Porque eles se suicidaram E de uma forma horrível Me recordo muito bem De um no Paraná Que não faz muito tempo Noticiado em todos Em toda a mídia nacional E internacional Onde ele matou Oito pessoas Integrantes da família E se matou em seguida E lamentavelmente No enterro dele Só tinha um pastor Representando o programa FP E um representante Do cemitério Porque a família Ele lapidou Todo mundo E os colegas Não foram No velório dele Senhores e senhoras Esta causa Ela é nobre Todos os dias Com a minha equipe De quase 20 mil pessoas Hoje Nós abraçamos Policiais chorando E dizendo Se não fosse O assistencialismo Do programa FP Eu já estaria Na estatística Daqueles que tiraram A própria vida É uma causa Que eu convoco Os parlamentares Do estado De Minas Gerais Eu convoco O meu querido secretário O governo Do estado De Minas Gerais Convoco Inclusive Os integrantes Das forças De segurança Juntamente Não somente Com a igreja universal Mas as demais igrejas Que nós venhamos Dar as mãos E salvar Essas vidas Que usam Fardas Que tem um distintivo Que são autoridades Constituídas por Deus Que doam as suas vidas É a única profissão Do mundo Que faz um juramento De defender a nação Com o sacrifício Da própria vida Pois eu também Fiz esse juramento De defendê-los E de assisti-los Com o sacrifício Da minha própria vida A minha casa Hoje é um carro É um veículo Onde eu ando Por esse Brasil afora Juntamente com a minha esposa Recrutando pessoas E falando Hoje eu estive No gabinete Dos meus colegas pastores Que representam Esta casa Que representam O povo de Minas Gerais E falando O tempo todo Visitei hoje Alguns coronéis Da Polícia Militar E a minha boca É incansável De falar Da importância Deste programa Que salva a vida Salva casamentos De policiais Salva filho De autoridades Policiais E militares Das Forças Armadas Que muitos Estão hoje no crime Filhos de policiais E os pais choram Precisamos levar vida O assistencialismo social Eu fiz um pedido À direção da igreja Eu preciso Dos nove mil templos Da Igreja Universal No Brasil Para que essas tropas Para que essas pessoas Reúnam O seu público Com auditório confortável Com microfone Com telão E façam E façam As suas palestras Técnicas E hoje Todos os templos Da Igreja Universal Inclusive Onde eu estou Pastoreando Que é o Templo De Salomão Em São Paulo Que tem Dez mil lugares Todos estão cedidos Para todas as forças De segurança Do país Fazer os seus eventos Fazer as suas formaturas Fazer as suas valorizações Dos seus profissionais Com as doações De medalhas De forma gratuita Usando o nosso estacionamento Seguro para as suas viaturas Usando os nossos telões E microfone Tendo um conforto De uma poltrona Onde um comandante Deu batalhão Por esse Brasil afora Muitos faziam Formaturas em pé No meio do sol E da chuva Em praças públicas Porque o seu quartel É muito pequeno A sua unidade de segurança É muito pequena E não tinham De reuni-los Polícia civil Minha querida delegada Que está aqui à frente Onde ia fazer Uma formatura De profissionais De investigadores De agentes E queria um auditório De mais de mil lugares Para convidar a família E não tinha E hoje nós temos auditórios De cem a dez mil lugares Para que os senhores e senhoras Possam fazer os seus eventos De forma gratuita A assistência Social Ela também Se deu Em cada evento Que fazemos Por esse Brasil afora A gente faz um pequeno café Que muitos profissionais Estão naquela reunião E trabalharam à noite Não dormiram E não tomaram café E não passaram em casa Para ver a sua família E é o mínimo Que fazemos É receber com um sorriso No rosto Uma xícara De café E um copo de água Na mão E dizer A igreja É parceira Da sua polícia A igreja É parceira Da sua corporação Criou um programa De assistência E estamos aqui De mãos dadas Para orar Pela sua família E pela sua profissão Nós doamos Quase 100 mil Bíblias De estudo Uma Bíblia Que tem um custo gráfico De 300 reais Cada uma Porque é uma Bíblia De estudo Nós doamos Quase 100 mil Bíblias Para profissionais De segurança Nesses últimos Cinco anos E nós não entregamos Na mão Nós colocamos No standard Nos seus eventos E dizemos Que está doadas Pelos integrantes Do programa UFP Que estão aqui Com essa camisa preta Para não ferir A liberdade religiosa Dos profissionais E eles pegam De forma Espontânea Literaturas excepcionais Da igreja Onde falam De fé De saúde emocional De domínio próprio De equilíbrio Mais de 200 mil Literaturas doadas Nesses últimos Cinco anos Para os profissionais De segurança E por último A valorização A valorização Onde muitos Chegam nesses eventos E só querem Um abraço Muitos Só querem Cinco minutos De um ouvido Para ouvi-los E depois que a gente Ouve eles Eles falam assim Muito obrigado Porque hoje Eu ia me matar Se não tivesse Uma pessoa Para me ouvir Esse é meu O dia a dia Durante 20 anos No dia do soldado Que as polícias Judiciárias Do nosso Brasil Polícia federal Polícia civil Polícia rodoviária federal As polícias municipais Que estão aqui Representadas A guarda municipal Eles não comemoram O dia do soldado Somente as forças armadas E as polícias militares E corpos de bombeiros Mas nós instituímos Na igreja universal Como calendário Um domingo antes Ou um domingo depois Onde alguns milhões De membros Da igreja universal Em tempo real Com capilaridade nacional O principal culto Da igreja Pela manhã Alguns milhões De membros Da igreja Recebemos as forças De segurança Colocamos em cima Do altar E o nosso corpo De membros Que são milhões De pessoas Aplauda essas pessoas E o pastor diz Vocês são Os nossos heróis Doutora Querido secretário Nós conseguimos No último agosto Querido secretário De segurança Trazermos 80 mil Profissionais De segurança Nos nossos templos Recepcionado Por alguns milhões De membros Da igreja Em 9 mil Templos Por esse Brasil A fora Recebido como heróis E diplomado Com diploma De condecoração De heróis De profissionais Da segurança pública Foram 80 mil Pessoas esse ano E esse ano Só em Minas Gerais Eu conto com a Colaboração do senhor Para enviar Nos nossos templos Pelo menos 20 mil profissionais Só nesse estado Para ser prestigiado Aplaudido Pelo nosso corpo De membros Essas São algumas Das nossas ações Aceito Todas as opiniões E solicitações Dos comandantes Diretores Gestores Das forças De segurança Para nos dar Ideias E falar Das suas necessidades A igreja universal Está à disposição Dos senhores E senhoras Através Do programa UFP A rede Record de televisão Em todo o Brasil Tenho levado Os comandantes Gerais Delegados Gerais Diretores Para tomar um Cafezinho Com o presidente E da melhor Forma possível O jornalismo Da Record Divulgar a matéria Somente Divulgar Sem vender Fake news Isso é importante Demais secretário Hoje mesmo Eu falei com o diretor Da Record No estado De Minas Gerais E agora o presidente Desta casa Inclusive está lá Com ele agora Na Record De sorte Que ele venha Divulgar a matéria Policial na rua Daquele homem Que está lá Defendendo a sociedade Sem dizer Que ele é um monstro E o dia Que ele errar Tem corregedorias E tem justiça Para julgá-los Não precisamos Nós Macular-los Através De uma mídia Tenho feito Isso por esse Brasil afora Acabei de levar O comandante-geral Da polícia De São Paulo No presidente-geral Da Record Tomamos um café E o diretor-geral De jornalismo Se colocou À disposição E assim Tem feito Para defender As nossas instituições Uma das maiores Emissoras do país De mãos dadas Ombreadas Com o programa UFP Falei com Nossos parlamentares Não só hoje Mas o bispo Marco Pereira Que é o representante Maior Dos nossos parlamentares Por todo o Brasil Para fora O parlamento Defende a sociedade Mas se precisar Defender a sociedade Chamada segurança Defenda Porque defender A sociedade No parlamento É defender A sociedade Que é um papel Do parlamento Senhores e senhoras Me sinto prestigiado E honrado Por Deus E pelos homens Na terra Mas Eu me sinto Mineiro Nesta casa E a partir de hoje Eu saio desta casa E no sábado Eu saio desse estado Enrolado Vestido Numa bandeira Desse estado Porque por ela Eu já estou vestido Todos os dias Defendendo As instituições De segurança Desse estado Estou à disposição Com o corpo De bispos E pastores Da igreja E os membros Que estão aqui Representados Que são voluntários Que Deus abençoe a todos E que o céu Se abra Nesta noite E por último Eu deixo uma palavra De reflexão Que é uma prática Do pastor Rony Negreiros Quando perguntaram Para Deus O que deve ocupar A cabeça humana O que deve ocupar Os pensamentos humanos Ele disse Ocupa a sua cabeça Com os seguintes adjetivos Primeiro Com a verdade Não a verdade humana Mas a verdade Absoluta Que é a palavra De Deus Onde ele disse A minha voz A minha palavra Eu O Deus criador Sou a verdade Leiam a Bíblia E ocupem as suas cabeças Com a verdade Se ler a Bíblia E dirigir os seus passos Da vida Por essa verdade Os problemas sociais Serão diminuídos Os conflitos sociais Serão diminuídos E na mesma sequência Ele disse Ocupe a sua racionalidade Com a ética A sociedade fala muito Em ética Ética Nada mais é Do que o respeito Ao próximo Que é o que eu iniciei A fala dizendo Ame as pessoas Não o amor egoísta Que quando recebe Não é capaz de matar Mas o amor Que cuida E ele acrescentou Dizendo mais dois adjetivos Ocupe a sua cabeça Com o conceito E a prática De justiça E o que é justiça Para Deus É fazer com os outros Aquilo que quer receber Se eu quero receber O afeto E o amor Da minha esposa Eu vou amar e respeitar Tendo só ela Como a minha única Amada da minha vida E receberei dela O mesmo afeto E o mesmo amor Isso é justiça Para Deus E por último Ele acrescentou Dizendo Ocupe a cabeça humana Com o amor Amor este Que ele foi capaz De doar o seu próprio filho Em detrimento Deste amor Salvando A nação E o mundo Que Deus abençoe A todos Este versículo Desses quatro adjetivos Para a cabeça humana Está no livro De Filipenses 4.8 Senhoras e senhoras Os meus respeitos As minhas continências Da minha instituição religiosa Que Deus abençoe a todos Para o nosso Deus Presidente Muito obrigado Senhoras e senhores Com a palavra O primeiro secretário Da Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Deputado Antônio Carlos Arantes Representando O presidente Da Assembleia Deputado Tadeu Martins Leite Serventíssimo senhor Biquíner da maioria Deputado Carlos Henrique Coautor Deste requerimento Que deu origem A esta homenagem Carlos Henrique É um grande amigo Um grande parceiro Junto com o Charles Santos Do meus respeitos E posso dizer Que eu não tinha Dimensão Da importância Desta homenagem Da importância Desta entidade E hoje eu fiquei aqui Muito feliz E até emocionado Parabéns E eu estou muito feliz Por ter mudado Minha agenda Para poder presidir Esta sessão Apesar que a luta Também era muito importante Mas aqui realmente Foi muito bom O coordenador geral Do programa Da Universal Nas Forças Policiais Gostaria de cumprimentar O UFP Major da Polícia Militar Capelão E pastor Rony Negreiros Que está sendo homenageado Nesta noite E com muito Verecimento O excelentíssimo senhor Secretário de Estado De Justiça e Segurança Pública Doutor Rogério Greco Nosso grande amigo Também que tem feito Um belíssimo trabalho Na segurança Dos nossos mineiros Representando aqui O nosso governador Romeu Zema O coronel Fausto O coronel PM Fausto Machado de Alviveira Representando a Polícia Militar Do Estado de Minas Gerais Que é o nosso Parceiro aqui na Assembleia Que faz toda essa ponte Entre os deputados E a Polícia Militar Também que já é Um grande amigo Desta casa A senhora chefe Do Departamento Estadual De Investigação E Orientação E Proteção Família Delegada Carolina Bechelani Batista da Silva Representando aqui A nossa Chefia Da Polícia Militar Do Estado De Minas Gerais Da Polícia Civil Do Estado De Minas Gerais Muito obrigado Também pela presença Antes de fazer aqui O pronunciamento Do nosso presidente Eu farei também O do deputado Chaves Meu amigo também Que em função Por motivo de Força Maior Não pode estar presente E solicitou Que eu vejo também aqui O seu pronunciamento Onde eu enfatizo Que sou admirador E colaborador Do programa UFP De Assistência Espiritual Social E Valorização Humana As Forças De Segurança Pública Mas por ventura De um compromisso Anteriormente assumido Não pude estar presente Nesta sincera E relevante homenagem A este programa Tão nobre A importância fundamental Do apoio Estendido Aqueles que Diariamente Comprometidos Com a segurança Da população Coloca em risco A própria vida Essa é a principal Preocupação Que norteia Toda a missão Do programa Saber que tem Pessoas preparadas E dispostas A auxiliar E acompanhar Na superação Das adversidades É confortante E acolhedor E ao mesmo tempo Um gesto de amor E nesta mesma Linha de atuação Tenho realizado Através do mandato Como deputado estadual Diversas iniciativas Essenciais ao enfrentamento E fortalecimento Pela valorização Da vida E a valorização Das forças De segurança Somando assim Ao nobre Programa UFP Destaco em especial A lei Que permite A doação De vidros Blindados Para as polícias Militar E civil E penal Do nosso estado Todos os anos Destino inúmeros recursos Que permitem O fortalecimento Do sistema De inteligência Das forças De segurança E ao enfrentamento A criminalidade No estado Tais verbas Têm por finalidade Subsidiar A implementação De políticas Públicas Em segurança Em segurança Social Social Sou autor De inúmeros Projetos De vez E requerimentos Que ajudem As forças De segurança E informo Que em primeira mão Para os participantes Desta reunião Especial O recém-protocolado Nesta segunda-feira O PL Número 701 De 2023 Que trata Da prevenção E combate Aos possíveis Transtornos Que afetam A saúde mental Dos integrantes Das forças De segurança Pública Inspirado Neste programa Tão nobre Defender a vida É uma condição Imensurável Incontestável Portanto Parabenizo O programa UFP Por esta Volvável Missão Que com fé Amor e dedicação Estende as mãos Para aqueles Que também Têm a missão De nos proteger Quero registrar Meus agradecimentos Ao major Rony Negreiros Coordenador Geral Pastor Adalberto Rodrigues Coordenador Do Estado Minas Gerais As senhoras e senhores Componentes da mesa As senhoras e senhores Presentes E aos que acompanham Pela TV Assembleia E as mídias sociais As equipes da casa Responsáveis pelo evento E em especial As senhoras e senhores Integrantes das forças De segurança pública Razão De ser Desta reunião Especial E cumprimentando O deputado Carlos Henrique Pela condução Também Dessa importante Sessão Agora O pronunciamento Do nosso presidente Da Assembleia Cadê o Martins Veit É com grande satisfação Que prestamos Hoje Esta homenagem Ao programa Universal Nas forças Policiais Pelo cinco anos De sua fundação Antes de mais nada Precisamos reconhecer A importância Da contribuição Que há muitas décadas A Igreja Universal Tem trazido Para tantos brasileiros E brasileiras Por meio da fé E dos valores Que estamos Como um alento Para seguir em frente Em meio A os grandes desafios Da existência Este papel Ganha um controle Específico Quando se trata Da presença Da Universal Na Igreja Quando se trata Da Universal Na vida Das pessoas Que atuam Nas forças Policiais Uma vez Que estes Trabalhadores Enfrentam Cotidianamente Situações De grandes Desgastos Físicos E psicológicos Muitas das situações Desafiadoras E por vezes Traumáticas Enfrentadas Pelos profissionais Das forças De segurança Envolve uma dimensão Ética E espiritual Que pede Um tratamento Nestas mesmas Bases Portanto É muito louvável Que em Acréscimo Aos cuidados De saúde Que estes profissionais Têm direito A Igreja Universal Lhes ofereça Espaço De apoio E aconselhamento Aberto A todos Aqueles Que tenham Uma afinidade Espontânea Com os preceitos E as práticas Desta denominação Religiosa Pouco tempo Após O início De suas atividades O programa Universal Nas forças Policiais Precisou Enfrentar A aprovação Adicional Que nos foi Imposta A todos Pela pandemia Na covid Covid-19 Com sua Pesada Carga De sofrimento E perdas Humanas E certamente Auxiliou A muitos Profissionais Das forças De segurança E suas famílias Na superação Deste imenso Desafio Por todos Estes Motivos Parabenizamos O programa Pelos seus Cinco anos De existência Cumprimentando Seus dirigentes E colaboradores Pelo empenho E pelo desprendimento Com que se dedicam A esta valiosa missão Muito obrigado E agora senhoras e senhores Ouviremos o coral Força Jovem Universal FJU Regido por Cristina Silva Que apresentará As seguintes músicas Aleluia A luta continua Do bispo Marcelo Crivella Soldado ferido De Armando Filho E Midian Lima Santíssimo De Ricardo Leite Em nome do primeiro Secretário Da Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Deputado Antônio Carlos Arantes Que representa O presidente Deputado Tadeu Martins Leite E também Do líder da maioria Deputado Carlos Henrique Aproveitamos Esse momento Para agradecer Aos integrantes Do coral Força Jovem Universal Pela brilhante Participação Em nossa solenidade Uma palavra Que se diz No mundo inteiro Traduz um sentimento Puro, santo e verdadeiro Na hora mais difícil Quando tudo parece perdido Daí glória ao Senhor E derrota o inimigo Aleluia Oh, aleluia Aleluia Porque a luta Continua Aleluia Vai em frente No final a gente vence Aleluia Porque a luta Continua Aleluia Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Porque a luta Continua Aleluia Vai em frente No final a gente No final a gente vence Aleluia Aleluia Porque a luta Continua Nessa hora Nessa hora De agonia Quando a noite É tão fria A tristeza A tristeza invade a alma E não amanhece o dia E parece não ter jeito Essa dor dentro do peito Aleluia Porque a luta Continua Aleluia Aleluia Oh, aleluia 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 Porque a luta Continua Aleluia Vai em frente No final a gente vence Aleluia Porque a luta Continua Aleluia Aleluia Oh, aleluia 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 Porque a luta Porque a luta Continua Aleluia Aleluia Vai em frente No final a gente vence Aleluia Porque a luta Continua Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro As coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro As tempestades fortes me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui O meu Deus é forte e temível, não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui O meu Deus é forte e temível, não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar O meu Deus é especialista em curar O meu Deus é forte e temível, não falha O meu Deus é forte e temível, não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus é forte e temível, não falha O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar O meu Deus é forte e temível, não falha O seu grande amor ultrapassa Digno de todo louvor Que habita no alto e santo lugar Revela-te a mim Rendido estou a ti Nasci pra te adorar Aclamarei teu santo nome Por toda a eternidade Revela-te a mim Rendido estou a ti Nasci pra te adorar Ó Santíssimo Grandiosíssimo Digno tu és De toda adoração Me rendo aos teus pés Ó Santíssimo Grandiosíssimo Que honra e que prazer É exaltar teu nome Senhor, se te bem dizer Aclamarei teu santo nome Por toda a eternidade Por toda a eternidade Revela-te a mim Rendido estou a ti Nasci pra te adorar Ó Santíssimo Ó Santíssimo Grandiosíssimo Dignos Digno tu és De toda adoração Me rendo aos teus pés Ó Santíssimo Ó Santíssimo Ó Santíssimo Que honra e que prazer Que honra e que prazer É exaltar teu nome Senhor, se te bem dizer Cumprimentar e enaltecer Este coral que Deu uma paz danada, viu gente Poderia ficar a noite toda aqui Muito bom, parabéns A presidência manifesta A todos os agradecimentos Pela honrosa presença E cumprido o objetivo Da convocação Encerra a reunião E convoca os deputados E os deputados Para a reunião ordinária De terça-feira, dia 16 Às 14 horas Com a ordem do dia A ser publicada Levanta-se a reunião Muito obrigado a todos Que Deus proteja a todos São...